Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com mais um vídeo, uma oportunidade, peço a vocês para se inscrever no canal e dar um joinha. Eu estou aqui criando uma bomba de óleo, para jogar óleo na peça que estiver sendo torneada no torno. Então eu estou fazendo aqui uma bomba caseira, acompanhando o torno que é caseiro. Então estou aqui com uma bomba d'água, uma bomba de água, que se chama válvula, ou se chama bomba, de máquina de lavar. Então aqui é onde a água entra. A água entra aqui e sai aqui. Então eu coloquei aqui, que vai se trabalhar por gravidade, eu já até comprei, está para chegar, a mangueira do óleo do torno, a mangueira própria. Então eu estou criando aqui um maquinário, que vai jogar esse óleo na peça que estiver sendo torneada. Então eu vou mostrar para vocês aqui, eu liguei a bomba aqui, e vou acionar ela, para você ver que vai ficar pingando. Eu coloquei água aqui, ó, acionei, está vendo lá, está começando a pingar, vai ficar pingando. Quando eu parar de acionar ela aqui, ó, estou aqui na chavinha, ó, vou parar, ó, parei, parou, está vendo? Então posso fazer por gravidade, colocar na baseira de óleo, né? Vamos ver assim de cabeça para baixo, já está rachado aqui. E na hora que eu acionar, ela vai ficar pingando, o óleo não vai escorrer muito o óleo na máquina de corte, certo? E também criei outro método aqui, com a bomba, né? Isso aqui é uma bomba de um cremitizador, que pode ser também colocada dentro da vasilhame, né? Ó, dentro da vasilhame, né? E de óleo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Vou ligar aqui, né, na rede. Olha, ele vai trabalhar mais ou menos assim. Vou acionar aqui na chave. Ó. Ela está funcionando. Vamos ver o pé dentro do óleo. E vocês vão ver aqui, o óleo já começa a escorrer. E pode ficar escorrendo assim, um pouquinho assim, acompanhando a peça na mangueira. Enquanto a máquina, a peça estiver ligada, vai ter esse óleo, está vendo aí? Vai ficar derramando. Então, posso criar também, né? Esse aqui é um projeto que eu estou fazendo, ó. Vai colocar um pouco o óleo também, mais do que a outra bomba, a bala de água ali, da máquina de lavar. O óleo também joga uma quantidade de óleo, também, né, razoável. Então, esses dois porcentes, parei aqui, ó. Desliguei. Parou. O que está pingando aí é o restante do óleo que está na mangueira. Ó. Vai parar, né? Que é o óleo, o restante do óleo que está dentro da máquina. É como assim, parou, né? Então, eu posso usar esses dois métodos aqui na mangueira quando ela chegar, para fazer o corte do ferro. Então, quer dizer, são dois projetos que eu estou com ele aqui. Eu vou ver na hora que chegar a mangueira, eu vou ver qual que vai ser aprovada. Então, foi um vídeo que eu estou fazendo aí para mostrar para vocês, talvez pode ajudar alguém também, né? Se vier um torno caseiro, talvez vocês vão fazer a bomba de óleo para jogar na peça que estiver sendo torneada. Vai ajudar muito. Do jeito que ele fica passando, às vezes ele pega o vidro, fica lá pingando, um pincel fica lá. Então, eu preciso cortar uma peça, então você pode fazer esse, né? Tomagueira de torno, não é tão cara. Mas a bomba, né, eu nem fiz pesquisa, não sei quanto que custa, mas já que, nesse projetinho aqui, já dá para funcionar tranquilo. Então, você vê, vai jogando o óleo. Aqui vai jogando, vai pingando, né? Também ajuda, porque essa aqui também não vai desligar, mas vai ficar pingando na hora que estiver ligado. Depois você desligou, parou. Aqui também vai escorrer um pouco a mais. Mas, né, você desligou também, para, né? Então, assim, vamos ver. Quando tiver a mangueira chegar, vou fazer a montagem do torno e volto com o vídeo para mostrar para vocês qual que ficou melhor. Que foi a válvula de água da máquina de lavar ou a bomba de um climatizador. Tá ok? Agradeço a todos vocês e obrigado. Agradeço a todos vocês.